O senador petista Humberto Costa afirmou que o governo Lula vai investir pesado contra as instalações da CPI e da CPMI do 8 de janeiro. Os pedidos da senadora Soraya Trunic e do deputado André Fernandes possuem assinaturas necessárias para a instauração, mas ainda aguardam Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, ler o requerimento das comissões. Humberto Costa disse ainda que uma CPI é um instrumento da minoria, mas assumiu que os colegiados se tornam um instrumento político de disputa. O nosso primeiro destaque, então, do programa de hoje, o Cláudio Dantas é quem vai estar com a gente aqui ao longo dos próximos dias em Os Pingos nos Is. A novidade que a gente tem o prazer de anunciar a partir de agora, o Cláudio que já esteve nos últimos dias aqui com a gente, oficialmente agora estará diariamente conosco aqui na bancada. E o Dantas, além disso, uma outra novidade que a gente compartilha com você que nos acompanha, assume a partir de hoje a direção da sucursal Brasília de Jornalismo do Grupo Jovem Pan. Dantas, primeiro lugar, sucesso nessa missão, boa sorte, muito bom ter você hoje aqui com a gente no nosso estúdio em São Paulo. Dantas, bem-vindo. Muito obrigado, Vitor Brown. Boa noite a toda audiência, boa noite, Pavinato, Alain, Mota. Olha, essa declaração do Humberto Costa, ela não é novidade. Na semana passada, nos bastidores ali de Brasília, do Congresso Nacional, o próprio líder do governo, o deputado José Guimarães, já vinha comentando sobre essa, já vinha fazendo essa espécie de ameaça aos demais deputados, conversando com líderes de outros partidos, dizendo o seguinte, olha, não vamos mais pagar, o governo vai deixar de pagar emendas parlamentares se vocês resolverem assinar esse requerimento para a abertura da CPMI. O problema é o seguinte, o governo hoje tem muito pouca força, e o recurso dessas emendas, ele é baixo se comparado com aquelas emendas que são obrigatórias, que foram elevadas, ainda no finalzinho do ano passado, na hora de redigir o orçamento, de aprovar a PEC da Gastança. O presidente da Câmara, Arthur Lira, junto com outros parlamentares e com integrantes do próprio governo de transição, aprovaram uma fórmula que garantiu o aumento dessas emendas. Inclusive, hoje, a imprensa nacional reproduziu valores altos, 46 bilhões em emendas que estão programadas para serem utilizadas pelos parlamentares, já numa outra categoria que não a do orçamento secreto. Esperamos que realmente haja transparência para que o gasto dessas emendas seja fiscalizado, devidamente fiscalizado. Então, assim, a gente tem hoje uma correlação de forças em que o Congresso tem muito mais poder em suas mãos, como aconteceu com o governo do Bolsonaro, e agora me parece que talvez até um pouco mais, porque esse orçamento foi legitimado pelo Supremo e pelo próprio Congresso. Então, acho que as palavras do Humberto Costa ficarão ao vento, elas serão levadas ao vento, porque há uma disposição de muitos dos líderes partidários que estão alinhados com Arthur Lira para que haja um respeito maior às decisões e às intenções do Congresso Nacional. Isso, Brown, vem numa dinâmica que envolve uma necessária reação do Congresso também a talvez aí alguns abusos de prerrogativa do próprio Supremo, do Supremo, do Executivo. Todo mundo hoje quer fazer o papel do Congresso, quer legislar. Então, me parece, pelo que eu tenho ouvido ali de pessoas, de interlocutores do próprio Arthur Lira, me parece que o presidente da Câmara quer mostrar que não. Agora chegou a hora da Câmara, especialmente, que é a Casa do Povo, reagir a essas invasões aí de prerrogativas legislativas. Então, acho que vai ficar realmente só na ameaça e a CPMI vai pra frente. Só antes de te passar, Alain, vou repetir o recado. Já tinha falado no começo da transmissão, pra quem tava nos acompanhando já no YouTube e na Panflix, mas vale repetir, tem muita gente perguntando aqui no chat mais uma vez, especialmente pra quem tá chegando agora na TV e no rádio. Todo mundo perguntando, cadê José Maria Trindade? Por onde anda o Zé? Tá tudo bem com ele? No decorrer da semana ele estará de volta aqui com a gente, completando a nossa bancada de Os Pingos nos Is. Sexta-feira eu tinha falado que ele voltava hoje, mas vai ser no decorrer da semana. Não é hoje não, ficou pros próximos dias. Em breve já teremos o Zé aqui com a gente. Alain Gani, queremos te ouvir agora, Alain, sobre esses esforços da CPI e agora aquilo que tava sendo feito de forma velada vem a público. O senador Humberto Costa fala, sem nenhum constrangimento, que o governo tá investindo, sim, pesado, pra tentar frear a CPI ou a CPMI do 8 de janeiro. Que achou, Alain? Agora, boa noite. Boa noite, boa noite, Brau. Boa noite, Dantas. Boa noite, Pavinato. Boa noite, Mota. Boa noite, a nossa querida audiência. A pergunta a ser feita é, por que não querem? Por que essa insistência? Geralmente, os governos dizem que não gostam de CPI porque há uma paralisação dos trabalhos. Mas eu pergunto, quais trabalho? E aí, existe também uma questão bastante crucial, que a BIM informou, segundo a imprensa, o risco de vandalismo nas manifestações. E aí, o governo do Distrito Federal foi responsabilizado e o governo federal ficou de fora, mas a BIM informou também, inclusive, o governo federal. Então, tem que ser investigado. Cadê a responsabilidade do governo federal? Nós queremos saber. Ué, de fato, eles sabiam deste risco e nada fizeram? Então, muito bem, o vandalismo, ele é condenável, com certeza, mas se a gente for lá para os Estados Unidos, o roteiro é muito parecido do que aconteceu no Brasil, inclusive na data. É claro que tinham muitos, né, a maioria, apoiadores do presidente ali, que cometeram esse ato de invasão e de vandalismo, mas não podemos descartar a hipótese, como eu venho falando aqui, de infiltrados instigando, porque isto ocorreu nos Estados Unidos, com os antifas, com o Black Lives Matter, basta pesquisar o nome lá do Sullivan, né? Não só infiltrados do Black Lives Matter ou do antifas, como também, supostamente, agentes do FBI, do Deep State norte-americano. Então, tudo tem que ser investigado. A ironia disso tudo é que quem está pedindo a investigação é justamente, entre aspas, a direita golpista, a direita antidemocrática, entre aspas. Agora você, Roberto Mota, já na companhia de quem está nos acompanhando na TV e no rádio. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, meus companheiros de bancada. Boa noite, nossa querida audiência. Tem gente que gosta de investir em ações. Há quem prefira investir na poupança. Algumas pessoas dizem que o melhor investimento é comprar um imóvel. E há aqueles que acham muito melhor investir em populismo eleitoral e esquemas políticos. No Brasil, esse é um investimento com retorno quase garantido e risco muito baixo. De acordo com declarações de seus próprios parlamentares, o governo vai investir para impedir a realização da CPI ou da CPMI sobre o 8 de janeiro. O uso da palavra investir nesse contexto é muito curioso. O fato é que, como o Alan disse, os brasileiros ainda esperam por explicações sobre o que aconteceu de verdade no 8 de janeiro. Os Estados Unidos estão passando exatamente pelo mesmo processo. Lá trata-se do dia 6 de janeiro. Mas é um episódio muito parecido. E lá nos Estados Unidos, vídeos de câmeras de segurança que acabaram de ser divulgados mostram que, talvez, a realidade do que aconteceu pode ter sido diferente da versão oficial apresentada pelo governo Biden e pelo Partido Democrata. Um dia, essa verdade precisa ser contada aqui. Quanto mais cedo esse dia chegar, melhor. Enquanto, bom trabalho por aí, David. A gente retoma, então, o assunto sobre o qual a gente conversava anteriormente. A ofensiva do governo Lula contra a CPMI do 8 de janeiro. O senador Humberto Costa, do PT, disse que o governo está investindo pesado para evitar a abertura da comissão parlamentar de inquérito. Tiago Pavinato, sua análise sobre essa fala, Pavi. Agora, boa noite. Boa noite. Se o governo Lula está investindo pesado, assumidamente, sem corar, sem vergonha, dizendo que está comprando votos dentro da margem possibilitada pela legislação, já que ele tem uma verba discricionária para distribuir, já que eu tenho lá na Praça dos Três Prazeres congressista disposto a receber para dizer eu te amo, está fazendo algo dentro da legalidade, mas fora da moralidade, mas moral e merda no Brasil são a mesma coisa. A moral que está na Constituição não é usada há muito tempo. Para quem dizia, com o pulmão cheio, que a democracia está intacta, que as cadeiras foram quebradas, mas a democracia está intacta, a democracia venceu, o amor venceu, eu sinto lhe dizer, ou você não sabe o que é democracia, ou você não quer saber o que é uma democracia, ou você está lobotomizado, hipnotizado, algo do tipo. Bom, esta CPI, para se investir contra ela, deve haver algo, muito, a CPMI, que é a Senado e Câmara, para se investir algo contra essa investigação, deve haver algo muito cabeludo, algo que leve o Brasil ao patamar da Nicarágua, da Venezuela. Afinal de contas, tudo o que aconteceu depois desses atos do 8 de janeiro, e repito, quem teve a ideia de quebrar cadeiras, de prédios vazios, para protestar contra poderes que são exercidos por homens e mulheres, teve a ideia mais asinina e estúpida do mundo. Os crimes cometidos são crimes, e os criminosos devem ser punidos, mas se a democracia venceu, está intacta, devem ser punidos, de acordo com a lei e com as garantias penais. Não é o que aconteceu. Desde o começo, se debate sobre a competência do STF para processar e julgar esses casos. Muitos dizem que a competência é da Justiça Federal. Outros até reconhecem a competência do STF, com base em um princípio de que o STF, ele tem competência para julgar casos que defendam a sua sede. Mas isso é sobrepor um princípio à lei, e não existe penalidade no princípio geral de direito penal, desde a modernização de César e Becaria no século XVI, não existe princípio que se sobreponha à lei. E tem alguns ainda que dizem, será que não há alguma autoridade de alto escalão sendo investigada? Por isso ele atraiu? Nós não sabemos, está em sigilo. Por isso era bom que viesse a CPMI, para tudo ser feito às claras. Depois a abrangência, teve o caso que a Folha de São Paulo trouxe dois dias depois dos atos do 8 de janeiro, que se traduziram em crime sobre o alerta da ABIN para o governo federal, mas ninguém do governo federal foi chamado a prestar esclarecimentos. A PGR, ela continua apenas focando um lado do polo político para responder por esses casos. Mas o que mais pesa é a legalidade. Afinal de contas, nós tivemos crimes, sim, tivemos crimes. Terrorismo, não. Sem terrorismo. Mas nós só tivemos a incitação ao crime naquilo que, em 2021, se comparou a incitação, o ato de incitar Forças Armadas à animosidade contra qualquer poder da República. Não existia esse crime no Brasil até 2021. Em 2021 passou a existir. Então, quem estava falando SOS Forças Armadas, incorreu, pode ter incorrido nesse crime. A associação criminosa, juntar-se três ou mais com a mesma finalidade de praticar crimes, o dano, o dano contra o patrimônio público, o dano contra o prédio tombado, e nós temos aí uma série de crimes. As pessoas foram presas em flagrante? Foram. Até aí, tudo bem. Discuta-se a competência da STJ, mas os crimes existiram, e as pessoas, não que elas sejam criminosas, devem ser investigadas. Vai ver. Se elas foram presas? Pois não. Deixa eu só, a gente volta, a gente vai falar bastante sobre isso, deixa eu só girar, voltar com o Dantas aqui. Ok. Já te devolvo na sequência. Dantas, e será que isso vai ter resultado? Será que... As cartas estão na mesa agora, né? A oposição de um lado colhendo assinaturas, se mobilizando, aguardando um posicionamento do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de outro governo, que agora já fala abertamente no uso do aparato de governo para tentar barrar a CPI, mas será que isso vai dar resultado? Será que vai ser suficiente para parar esse movimento da oposição, Dantas? Olha, o problema de ser uma CPMI é que ela precisa das assinaturas de senadores também. E no caso do Senado, a situação é diferente daquela que eu falei aqui em relação à Câmara dos Deputados. Se você tem um Arthur Lira se posicionando como uma resistência a esse governo do PT, no caso do Senado, não. Rodrigo Pacheco já demonstrou, já aderiu totalmente, inclusive indicou ministro, e está absolutamente a serviço aí do que o Palácio do Planalto quiser. Então, talvez esse seja o grande desafio hoje para a instalação de uma CPMI. Não quer dizer que uma CPI da Câmara ela não possa ser instalada como uma alternativa caso esta iniciativa não siga adiante. Eu vou pegar aqui um pouco carona no comentário do Alain sobre a necessidade dessa investigação. Recentemente, o próprio STF retirou da alçada da Justiça Militar as investigações sobre a atuação, possível envolvimento de militares e a responsabilização de militares nesses atos de 8 de janeiro. E houve um depoimento, o Alexandre Moraes pegou isso e colocou sob a competência dele, dizendo, olha, quem vai investigar isso agora sou eu. E no meio dessa investigação foi ouvido, olha só que interessante, um policial federal, um delegado da Polícia Federal, que em tese está subordinado ao Flávio Dino, ministro Flávio Dino, mas esse delegado estava cedido ao próprio GSI. E no seu depoimento, que é bastante detalhado, ele fala da absoluta omissão dos militares do GSI que estavam no Palácio do Planalto fazendo a guarda. Então, isso confirma a necessidade de se investigar a omissão do GSI, que naquele momento já era comandado pelo general Dias, Gonçalves Dias, amigo, velho conhecido de Lula, e que foi indicado por ele ao cargo. Ele pode dizer, ah, mas o GSI eu ainda não havia nomeado a minha equipe. Bom, então, é mais ou menos a mesma situação do Anderson, lá na Secretaria de Justiça do GDF, do governo do Distrito Federal. Então, assim, nós temos uma situação que precisa ser investigada. Uma coisa que me chamou a atenção nesse depoimento do delegado da Polícia Federal é que ele disse o seguinte, ele vinha caminhando e já era isso quatro, quatro e meia da tarde, quando a coisa já estava no seu ápice, e verificou que esses militares no GSI haviam até aberto as portas, deixado as pessoas entrarem, correndo para um lado, para outro, e ele disse o seguinte, olha, só havia policiamento na frente do Ministério da Justiça. Tinham dois agentes de trânsito. Então, é o seguinte, em frente ao Ministério da Justiça de Flávio Dino. E, todos sabem, hoje estava postado na janela assistindo tudo de camarote. Então, é necessário realmente que essa investigação seja feita de uma maneira mais independente possível, e ela só é possível lá no Congresso Nacional. E, Mota, no caso da cúpula do Distrito Federal, o Danta citou aqui alguns nomes, as consequências foram muito graves, né? Anderson Torres, então, secretário de Segurança Pública, foi afastado do cargo, o mesmo se deu com o governador, Ibanez Rocha, que agora ainda tenta voltar, o então secretário, o então chefe da Polícia Militar, também foi afastado, comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, enfim, foram consequências bastante graves. Você acha que, no caso do governo federal, caso esses parlamentares consigam confirmar esses indícios de omissão na prevenção dos ataques do 8 de janeiro, caso isso aconteça, você apostaria em consequências tão graves quanto as que sofreram os integrantes da cúpula do governo do Distrito Federal? O mesmo poderia se dar com os integrantes do governo Lula, Mota? Bom, meu palpite é que a possibilidade disso acontecer é extremamente remota, por razões que eu acho que não é preciso a gente elaborar aqui. O que aconteceu nesses últimos meses aqui no Brasil foram coisas muito sérias. Esse país jamais vai conseguir retomar um caminho na direção de um progresso econômico, político, social, se ele, se não houver uma reconciliação, se não houver um entendimento do que realmente aconteceu e por que aconteceu. Eu não falo como jurista, esse privilégio aqui na nossa bancada pertence ao Pavinato, que eu tenho certeza, ele já analisou várias vezes com brilhantismo as circunstâncias em que essas decisões de afastamento de governador, prisão de secretário, prisão do comandante da polícia militar, não é isso? São ações completamente inéditas. A gente já viu aqui no Brasil várias vezes exércitos clandestinos tomando de assalto cidades, aconteceu em São Paulo, se eu não me engano aconteceu na Bahia, aconteceu em vários outros estados e a gente nunca viu, nesses casos, que são casos gravíssimos, são atentados à segurança nacional, a gente nunca viu nada parecido com essas medidas que foram tomadas em Brasília. Então, eu não tenho dúvida que em algum momento, de alguma forma, essa história tem que ser muito bem explicada. Eu espero que não demore muito e eu tenho sim a esperança de que isso aconteça através da CPI ou da CPMI. Eu acho que é uma oportunidade única para esse Congresso mostrar a que ele... Alangani, passar para você a pergunta da nossa enquete. Se você fosse votar lá, qual seria a sua aposta? Qual o seu palpite? O PT consegue minar essas investigações? Afinal de contas, Alangani, ou não? Eu concordo aqui com a opinião do Dantas. Eu acho que não, né? Eu acho que não tem força política para isso, não tem a maioria, isso está evidente, então acredito que não vai conseguir e tomara que essa CPMI avance porque a população brasileira precisa de esclarecimentos, porque é muito grave o que aconteceu como o Mota bem pontuou. E, Fabinato, do ponto de vista jurídico, que tipo de consequências pode ter uma CPI? Porque é uma reclamação inclusive de petistas, né? Que a CPI da pandemia que foi conduzida no Senado não teria rendido os frutos que eles esperavam, né? Reclamam de inércia da Procuradoria-Geral da República, no caso de uma CPI ou de uma CPMI do 8 de janeiro. Você acha que poderia haver consequências graves e práticas contra os que eventualmente tenham se omitido, Pavi? Claro, deve ter. Muita gente acha que eu falo demais, mas é o seguinte, no dia 8 de janeiro, quando toda a imprensa começou a chamar o pessoal de terrorista, sem consequência nenhuma, todo mundo começou a falar mal da Jovem Pan porque não chamou de terroristas as pessoas que estavam lá. Depois se comprovou que elas não eram terroristas. Para a gente falar juridicamente num momento como esse em que há uma marcação cerrada injusta de organizações criminosas como Sleep Giants, como a gente, a gente precisa fundamentar. Senão a gente fica vendido. E é claro que precisa investigar na CPMI. Tem preso político no Brasil hoje. Tem quase mil pessoas que são presas políticas. O Código de Processo Civil, por que ele não quer fazer sem PMI? Porque tem preso político aqui. Como é que Lula vai continuar ostentando o seu título de democrata se o mundo souber que há preso político no Brasil? E há preso político por quê? Teve prisão? Teve, em flagrante. Mas o Código de Processo Civil manda em 24 horas do flagrante você tem que fazer audiência de custódia. Teve algumas que levaram três dias. E quando não acontece em 24 horas tem que soltar, tem que relaxar. Isso não quer dizer que a pessoa é inocente isso não quer dizer que a pessoa vai deixar de ser réu que quem cometeu um crime vai deixar de responder? Não. Mas ela vai responder em liberdade. Então em 24 horas do flagrante não teve audiência de custódia. Ah, teve. Não teve. Não teve porque a audiência de custódia é um ato que começa em até 24 horas do flagrante e nela se decide se vai se liberar o réu se vai se converter em prisão preventiva ou se vai tomar uma outra cautelar do artigo 319 do mesmo Código de Processo Civil. Mas está lá em dois artigos do CPC que tem que ser em 24 horas e o juiz que faz a custódia tem que decidir naquele momento. Não aconteceu. Todo mundo fez um arrasoadão mandou pra baciada pro Alexandre de Moraes e aí se decidiu converter. Não tem. As prisões são todas ilegais. Todas. E se é ilegal é político. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Repito. Quem cometeu crime tem que responder mas não pode responder preso porque não foi feita audiência de custódia. E se for feita uma CPI vai se chegar nisso. A gente vai chegar nesta vergonha que a gente está vivendo que é um estado de exceção que é a exceção da regra penal. O que não pode acontecer nunca jamais. E isso é desesperador. ainda mais se chegar à conclusão de que essas denúncias feitas pela Folha de fato fazem sentido e ninguém do governo federal fez nada. Eu queria só acrescentar um dado objetivo que a gente faz muita comparação com o 8 de janeiro nosso com o 6 de janeiro lá da invasão do Capitólio e o Congresso americano fez uma investigação própria independente um comitê foi instalado para investigar o que aconteceu. e esse comitê expediu uma série de recomendações que reforçaram a investigação do Departamento de Justiça americano. Então assim é uma vergonha que até agora o Congresso já não tem instalado isso. O mínimo que se espera aliás considerando que o Congresso a sede do Congresso também foi invadido. Então assim do que nós estamos falando? Vamos entregar essa investigação a apenas um poder? não. O GSI deveria também fazer a sua própria investigação de inteligência já que tem a ABIN abaixo do ali do seu guarda-chuva hoje já não tem não tá nem mais no GSI mas tá no próprio Palácio do Planalto. Então assim cada um dentro da sua prerrogativa deve fazer a investigação e a investigação do Congresso é a mais importante de todas porque ela tende a ser aquela em que todas as defesas serão ouvidas todas as frentes as correntes políticas serão ouvidas então a gente precisa de uma investigação no Congresso pra que seja uma investigação independente de fato equilibrada ou pelo menos que ela contemple as diferentes forças políticas e visões abarcadas nesse processo que tem uma série de consequências é como o Mota falou muito bem se a gente não resolver isso vai ficar essa ferida aberta e não dá pra seguir adiante com essa ferida aberta então e ano que vem nós temos eleições municipais e dois mil e vinte e seis de novo eleições não dá pra deixar atores políticos como o são e que usam a mídia de uma maneira geral como são o Flávio Dino que desde o primeiro momento se utilizou disso colocou o seu número dois como interventor na segurança do GDR pra que fosse investigado quer dizer ele é parte desse processo ele não quer ser investigado o GSI é parte desse processo porque o Lula é parte desse processo já que nomeou o chefe do GSI que eram responsáveis pela segurança e a gente não pode esquecer que a segurança nós entregamos a essa gente a segurança do nosso patrimônio artístico histórico cívico você estava me contando aqui pouco antes né você fez turismo em Brasília quer dizer é um turismo cívico é onde as pessoas conhecem os poderes as sedes dos poderes tem contato com a história ali sabe você vai entra na câmara você tem a galeria de todos os presidentes aí você tem o guia que conta a história de cada um isso é fundamental na construção do imaginário coletivo de uma nação que história que será contada em relação ao oito de janeiro será a história contada pelo Flávio Dino será a história contada pelo Lula apenas então assim eu não acho não é nem a questão não é nem o seguinte não é nem se ah deve ser se o congresso vai se deixar comprar pelo palácio a pressão agora tem que ser em cima do Arthur Lido e do Rodrigo Pacheco e das lideranças partidárias para que assinem sim porque é uma obrigação é um dever essas pessoas acabaram de ser eleitas ou reeleitas elas precisam prestar contas ao eleitor e não podem fugir dessa responsabilidade sobre o risco quantas oi quer concluir só para a gente poder mudar de assunto é isso vamos mudar de assunto vamos lá então só um outro detalhe o estado de São Paulo revelou hoje ele teve acesso aos documentos 500 pessoas estão presas sem individuação de conduta e isso é prisão política é ilegal o estado de São Paulo revelou num furo de reportagem hoje e ninguém fala disso